Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links, junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo. E também vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando, Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje eu vou abrir com vocês uma caixa referente à Natura, pedido do catálogo do ciclo 14 de 2023. A caixa veio com plástico e a tampa, então, ela é bem prática, eu já até tirei o plástico para agilizar aqui o vídeo. A tampa, ó, ela é aberta diferente, ela já vem assim, ó. Gente, vocês vão escutar um barulho de vento. Eu sei que é um barulho assim, né? Suspeito, né? Mas é de vento, tá? Tá ventando bastante aqui, embora tá um calor terrível. Precisamos de chuva urgente. Então, ó, tô abrindo aqui a caixa para vocês verem, ó. Dessa vez é mais prático de abrir. Ó. Ó, gente, a caixa, dessa vez veio toda bem arrumadinha, tudo organizado, tá? Então, vamos começar. Eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou pegando aqui e vou mostrando para vocês os produtos. Aqui eu tenho o Splash Natura Todo Dia, Tâmara e Canela. Esse daqui eu peguei apenas um, é de cliente. Para quem não sabe, as linhas de outono e inverno, cereja velã, ameixa e flor de baunilha e Tâmara e Canela estão saindo do catálogo e do site. Então, se vocês gostam, aproveitem, já façam o backup, porque estão saindo e voltam somente em 2024. Então, esse daqui, gente, é apenas um, tá? Esse daqui é o desodorante Rolon Kayak Oceano. Esse daqui estava tendo uma promoção com desconto progressivo. Quanto mais compra, mais desconto tem. Então, eu aproveitei para pegar e deixar para pronta entrega, porque eu tenho bastante cliente que gosta desse produto. Tanto do desodorante em Rolon, quanto o perfume. Esse daqui é o masculino, tá? Então, ó. Um. Dois. Três. Então, são três desodorantes Rolon Kayak Oceano masculino. Aqui é o perfume Mamãe Bebê. Eu peguei dois, estava tendo promoção também. Então, ó. Um. Dois. Então, são dois Mamãe Bebê. Aqui, gente, as sacolinhas, porque eu já estava precisando fazer reposição. Essas daqui foram no resgate de pontos. Então, essa daqui é o tamanho PP. Então, uma. Um. Dois. Então, sacolinhas que eu estava precisando. Ó. Aqui, gente, é o Essencial Exclusivo Floral, que está de volta em edição limitada. Eu aproveitei para repor meu estoque, porque eu tenho vários clientes que gostam desse perfume. E ele, agora, para o calor que estamos no momento, ele é perfeito. Ele é um perfume suave, delicado, zero açúcar, cheirinho maravilhoso. Desse daqui eu peguei vários, tá? Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Então, são quatro. Essencial Exclusivo Floral. Peguei aqui para deixar no meu estoque. Aqui, gente, tem mais sacolinhas, tá? Ó. Mais sacolinhas, porque eu não fico sem. Também a PP, que é a que eu mais utilizo por aqui. Aí, aqui, ó. Desodorante em creme Natura Todo Dia Algodão. Esse daqui também estava numa promoção maravilhosa. Então, eu peguei vários para deixar pronta entrega. Um. Dois. Três. E. Quatro, então. Quatro desodorantes Natura Todo Dia Algodão em creme. Aqui temos catálogos. Acho que já começaram a mandar os catálogos do Avon. É. Catálogo da Natura. E tem várias amostrinhas. Tem amostras do Essencial Exclusivo Floral. Temos amostra também do futuro lançamento aí da linha Kayak. Masculino e feminino. Vou sentir e depois falo para vocês. Aí, aqui, gente, eu vou abrir para conhecer junto com vocês o Natura Ecos Tucumã, que vem nessa caixa muito bonita. É. Vou fazer primeiras impressões com vocês. E também, depois, vou gravar vídeo específico. Então, ó. Esse daqui é um. Ele vem na versão 75ml, tá? E aqui, gente. Já estou com o próximo lançamento. Mãos. Que é o Luna Ilumina. Também vou abrir e vou falar para vocês o que eu achei, tá? Gente, voltei. Já abri os perfumes. Borrifei aqui. E vou falando para vocês o que eu senti. Lembrando que são primeiras impressões. Esse daqui é o frasco do Natura Ecos Tucumã. Tem vídeo do hidratante no canal, para você que não conhece. Vale a pena conferir. Ele tem uma hidratação maravilhosa. E na minha percepção tem cheiro de manteiga de cacau. Sabe aquela manteiga de cacau que muitas pessoas utilizam aí para passar nos lábios? Então, na minha percepção, esse cheiro de manteiga de cacau. De primeiras impressões do perfume, ele é forte. Tem uma fragrância forte como hidratante, marcante. Segue essa proposta aí. O cheiro que eu sinto de manteiga de cacau no hidratante, eu também sinto aqui no perfume. Porém, quando eu aplico essa fragrância na minha pele, eu sinto um leve toque de frescor. Sabe quando você borrifa algo que traz aquela sensação de frescor, algo gelado na pele? Então, eu sinto isso, tá? Mas lembrando que são primeiras impressões, eu vou testar e depois gravo para vocês um vídeo específico. Por enquanto, o que eu tenho a falar é isso de primeiras impressões. Pode ser que nos testes mude alguma coisa ou permaneça as primeiras impressões. Aí, gente, agora falando do lançamento Luna Ilumina, ele vem nesse frasco, nesse tom de vermelho. É pequeno, tá? Igual ao Luna Valentia, Luna Intenso. Esse aqui, gente, para mim, de primeiras impressões, ele não é nada diferente. Ele é um perfume que eu sinto algo como se estivesse já sentido em outras fragrâncias por aí, de outras marcas, tá? Ele tem um toque doce, ele já sai assim bem explosivo, bem marcante. É um perfume que chama atenção também. Ele me lembrou alguma coisa aí já existente. Então, esse daqui, eu vou falar pouco dele porque eu prefiro testar para ver se é isso mesmo e depois gravo um vídeo específico para vocês, tá? Então, gente, para você que quer comprar produtos Natura, te convido a conhecer sem compromisso o meu espaço digital. As informações estão todas aí na descrição. Quem tiver dificuldade para entrar na descrição do vídeo, me enviem um comentário, me chamem lá no Instagram, que eu respondo vocês com o link do site e o cupom válido de desconto, tá? Por enquanto, o cupom válido é o cupom agosto de 2023, tá? Então, é o cupom agosto. E lá vocês podem parcelar no cartão, pagar por Pix, é algo muito confiável. Temos promoções, uma melhor que a outra. Lembrando que as promoções são diferentes dos catálogos e também vocês têm a opção de presentear alguém que está distante de vocês, tá? Lembrando que o envio é para todo o Brasil. Então, é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.